A nossa equipe de reportagem está aqui na rua Curumbiário para mostrar para você que está em casa o tapa-buracos que foi feito aqui nessa rua. É visto que o tapa-buracos já iniciou aqui no município de Rolim de Moura, assim como o prefeito anunciou, e a gente veio para mostrar como que está sendo feito e para você ter uma noção do trabalho que está sendo feito aqui no município de Rolim de Moura. A gente está aqui perto de um monte de massa asfáltica. E eu queria mostrar para vocês, olha só, é uma massa asfáltica e ela se desmancha na mão, entendeu? Olha só de você mexer, ela se desmancha toda. Mas o interessante de todo esse trabalho aqui que eles estão fazendo na cidade é porque esse tapa-buracos não dura mais do que três dias. Como vocês vão acompanhar nas imagens e vão ver aqui, olha aqui mais à frente tem um buraco, onde já foi feito esse tapa-buraco, foi usada aquela massa asfáltica ali que vocês viram, que eu mostrei para vocês, mas que com a primeira chuva que deu, a massa asfáltica foi embora. E aí o buraco aqui ficou, ficou esse buraco aqui, tem mais buraco ali. E a tendência a partir de agora com essas chuvas, é que esses tapa-buracos não vão durar mais do que uma semana. E isso está gerando revolta nos moradores, por quê? Porque o que era para ser um trabalho, para ficar, durar aí um ano, dois anos, dura apenas três dias. E uma moradora aqui da rua mesmo, por um biara, para poder se manifestar e revoltada com a situação, gravou um vídeo para chamar a atenção, tanto da população, quanto da administração municipal, porque é um trabalho que está sendo feito em toda a cidade, mas que a durabilidade desse trabalho não é algo que dá para se confiar. Daiane Souza, moradora de Rolim de Moura, usou o bom humor para manifestar sua indignação contra a equipe que está fazendo os tapas-buracos na cidade. Entenda o porquê. Meu nome é Daiane, estou aqui na Rua Corumbiária e vim mostrar e provar para vocês com outro vídeo que eu vou lançar aí, que o secretário falou que esses buracos iam valer a pena, essa poeira que a gente teve, que ia ficar dois anos tampado. Então, eu só vim te falar que você não precisa ir para esses clubes caríssimos, tá? Porque a gente tem, ó. Olha isso, gente! Para que pagar clube? Nossa, a rua é cheia de buraco. O secretário falou, dois anos, que a gente só ia sofrer o porão uma vez. Olha aqui, olha o... Como que é o nome está aqui? Amassa. Amassa duas falas. Pega aqui, Grace, meu copo, que eu tenho que brindar. Brindar o nosso prefeito. Ó, tchim, tchim, prefeito! O prefeito, durante uma entrevista para a nossa programação, disse que o tapa-buracos seria perfeito e para deixar a cidade bem arrumada. Requadramos o buraco para fazer um tapa-buraco perfeito, deixar bem arrumado, bem alinhado, que vai ter mais durabilidade. Porém, além de não ficar, como o executivo municipal disse, está causando transtorno. Semana passada, né, eu estava para mudar de endereço, paguei 240 para limpar o meu apartamento aqui. E aí veio o pessoal para limpar os buracos, tirar a terra, tirar as pedras, para poder vir passar essa massa aqui. Eu fiquei muito revoltada, porque eles fizeram o buraco umas duas semanas antes, quando foi depois que eles vieram limpar, mas trazendo um poeirão que deixava todas as casas inundadas de poeira. Ou seja, no meio de uma seca, no meio de uma pandemia, onde tem muita gente também que nem só pelo Covid, né, tem asma, tem bebê, e aquela poeira invadindo todas as residências. A moradora revoltada por ter sua casa coberta pela poeira, procurou a administração municipal para reclamar e pedir a colaboração dos responsáveis pelo trabalho. Eu fui na prefeitura, fui conversar com o secretário de lá, porque eu queria topar mesmo com o prefeito e não achei, e ele me disse que esse serviço ia ser rápido, que a poeira era só nesse dia, e que logo eles estariam tampando o buraco e dois anos para frente a gente estaria segura desses buracos. Porque essa rua aqui na Corumbiária, você percebe que os carros, eles passam, chega da pancada forte de tanto buraco que tem aqui. Ou seja, o serviço foi feito, mas, querido, não durou nem três dias o buraco tampado. O prefeito ressalta em uma reportagem que seria um serviço de primeira qualidade. Tem sempre dois ou três dias na frente as fresas trabalhando, e nós viemos atrás, então, passando o CM30, que é aquela cola, aquele piche, e depois joga o asfalto, passa o rolo compactador. Então, serviço de primeira qualidade. Porém, os moradores discordam dessa afirmação. É um serviço mal feito, eu não sei que qualidade que é esse material, para não aguentar um dia de chuva. Então, não adiantou a gente passar aquela poeira para nada, entendeu? Essa fica a minha revolta, porque eu gastei para nada. Então, assim, eu fiquei revoltada por mim e pelo restante dos meus vizinhos, ou até mesmo os empresários, que eu também sei que foi feito tudo isso, lá no centro, nas empresas, para nada. A moradora chegou a procurar o prefeito em sua residência, mas sem sucesso. Eu queria tirar a satisfação, e a rua do nosso prefeito é lisa, é perfeita. Você não vê uma curva, você não vê um buraco, e as nossas estradas estão assim. Então, assim, basta fazer o serviço certo, o serviço correto, para ser feito uma vez só. Música 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 Música